O menino Bruno parece que não se anda a portar muito bem. Ando sim. Não fizeste nenhuma asneira no recreio de hoje? Não fiz nada. Mas o Vasco disse uma asneira. Chamou-se sapatona ou linda. Sapatona? Mas isso não é uma asneira. O que é isso? É, é. Quer dizer que só gosta de outras meninas. Que não gosta de meninos. Só garotas. Bruno, isso não se diz das tuas amigas. Não fui eu que disse. Foi o Vasco. O Vasco é que chamou-se sapatona ou linda. E nem sei se ela é sapatona ou não. Pronto. Mas não dizes mais isso da Olinda. Mas foi o Vasco. Eu não disse que foi o Vasco. Bruno, então paras de dizer o que disse o Vasco, se faz favor. Para sempre? Não, Bruno. Só isso da Olinda. Sapatona? Sim, Bruno. Sapatona. Para de dizer que o Vasco disse que a Olinda é sapatona. O meu pai diz que ela já teve o período. Veio-lhe muito cedo por causa dos nervos. Sim. Eu não sei o que é o período. É o quê? Não é nada. Olha, menino Bruno, eu chamei-te aqui porque me vieram fazer queixa de ti. Quem? Não interessa quem. Não fizeste nenhuma asneira no recreio? Tenho culpa de ouvir o Vasco chamar sapatona ou linda. Ouvir é fazer asneira. Não estou a falar disso. Não fizeste nada? Acho que não. Não me lembro. Ai não? Não acertaste com uma bolota no olho da Maria? Qual a Maria? Há sete Marias na nossa sala. A Maria do Céu. Há duas. A pequenita ou a gorda? A mais forte. A gorda? Não. Não acertei com a bolota no olho dela. Foi o Constantino. O Constantino, Bruno. O Constantino estava a jogar à bola que eu vi. Foste tu? Fui. Achas isso bonito, Bruno? Foi a brincar. Isso é brincar? A tirar coisas às meninas? Então foi sem querer. Bruno, Bruno, Bruno. Professora, tenho xixi. Já vais fazer. Agora temos... Tem xixi. Agora não. Vais ouvir o ralhete primeiro. Tem xixi. Primeiro vai... Vou fazer. Vou fazer aqui. Já não me aguento. Bruno, nem penses. Já te disse que primeiro... Já estou a fazer. Quase. Nem penses... Já estou. Pronto. Vai lá à casa de banho.